O que é que você vai fazer? 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 Pô, o que é que você vai fazer? Meu cunhado não se enrola mesmo. É rico, é rico. Será que é quanto o valor? Prensa? 50, senhor. Agora você... É... 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 Bom dia. Tá quanto o valor? 8 mil. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu. Como é que é o resultado dessa? Quando eu tirar o leite, que eu... Que eu coar ele... Aí o menino já tá tendo só tá... Comprar ela, viu pai? Tira ela, meu filho. E o outro lá da vaca, já vendeu? Já vendeu aquela vaca lá? Vendeu. Vendeu. Agora aquela vaca foi um sucesso aqui quarta-feira. Brigou-te, Zé? Não. Ela... Ele... Que era o bezerro. Três horas da tarde. Tira dois litros aqui com quatro. É... É... E a vaca não tava partindo mais. Poxa. É... Acho que era mais do bezerro. É só o bezerro. Tá quanto o valor? Cinco e meio. Cinco e meio. Cinco e meio. Cinco e meio. O primeiro pegou quanto é? Eu não procurei o preço. É que era o carro que eu comprei no leito. Eu sei, barato. Essa... Essa não vinha era dele. Ele comprou pra lá. Ah, tu comprou aí? Foi. Onde é essa que tu viu? Zalei, irmão. Cinco e meio. Zalei de rei ferroado. Comprando roca, Zalei. Aê, meu filho. Zalei de rei fodido. Aí a filma, Zalei. Dê certo, nós compram. É... Os cava filmando aí. Mandou um alô lá pra galera do Boituro. Aí assiste esse canal direto. É. É, não assista. É. É. Segue esse canal direto, meu filho. É. É. Eu assisti direto. É. É. E aí, velho? Beleza? Tudo? Vai, Luiz. Deixa do carro. Pode falar o preço aí. Pedindo 2,600 nela. A vermelha? Sim. Acerto. O senhor doutor, os três refões femininos. É. Não dá pra mim, não. Não dá pra mim, não. A gente não tá negociando pro telefone, não. 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 Não tô sem telefone. Não tô sem telefone, não. Beleza. Mas, pessoal, tô meio interessado. Quem tá aí no... Corral do Gado, beleza? Tá lá com Andrei do Gado. Andrei do Gado. Pessoal, vamos sair andando. Fazer mais pesquisa. Tem muito bicho, mano. Tem muito bicho, mano. Tem muito bicho. Tem muito bicho, mano. Um perto, não é bocinha. Tem muito bicho, mano. Tem muito bicho. Não. Tem muito bicho, mano. Tá bem, homi. Tem muito bicho. Tem muito bicho, ó. Tem muito bicho, ó. Tem muito bicho. Tem muito bicho, né? Obrigado. Estou descendo aqui, pessoal. Acho que eu caí, tem muita lama, muita pedra. Estou descendo aqui, pessoal. Passa pra cá, mas é. Vamos aqui, cuidar mais um pouco. Estou aqui no outro. Estou deixando ele chique. É o Nenê. O Nenê ali é o Paminhão. O Nenê ali é o Paminhão. O Nenê aqui vai ficar bem aqui, o Pauzinho ali, perto do Paminhão ali. Aquele cabinho novo. E Nenê! Pode dizer. Chega, Nenê. Olha, esses dois maiores aqui, é R$5.800. Olha. Tem um grande. Essa moeda aqui, ó. O Rio, mano. Manda de garantia. Aquela vaca lá, o gol, deve ser escuado. É R$5.500, Nenê. Aí tem esses R$4.500 aí. Três contas. R$4.500 aí. Tá vendo? Certo. Esses dois de cabeça correntes. O azul com um amarelo. R$5.300. Certo. E tem esse lá, com o azul de cabeça lá também, ó. R$4.500. Olha. Olha. Diz aí o número. R$3.900, $47. 5630. Pronto. Lindo ou não? E aqui o valor aí para o Parque do Mané aí, para o galera lá do senhor. Beleza. O valor do salário. Papai, eu tranquei. Deixe até os boetes a hora que tu quiser. Mandinho, quais são os preços? Papai, essa daqui é R$2,600. Aquela lá é R$2,700. A tia tudo de Garrota é R$5,700. Isso daqui é R$3,00. Isso daqui é R$2,600. Vou deixar o número do telefone. Não tem telefone não, só no currado. Beleza. Não tem telefone. Não tem telefone. Não tem telefone. Aqui é a facinha. Olha a raciocininha. Olha como é que tu vê? R$2,600. Não tem zero. É o qual é que tu vê? É o qual é que tu vê? Mas eu agradeço. Vai me der vinte e oito milhômetros para o segundo colete. Não uns quatrocentos. É um milhômetro. Você não está fã, eu não dá para cima. Essa aqui é 2700 Já vendeu Vai a presa Vai a presa Olha lá, 2700 também Vai Já estou vendo o pessoal aqui Tem muita bestialidade Está aqui filmando Só vai com seu vizinho, viu Só vai com seu vizinho Deixa aí o número do telefone 9-9-16-36-42 As filhas estão em ruído Beleza Não vou pegar por conta de nada É Ela não é leu A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA